Como é difícil falar do que se sente no eu. Não consegui nem de perto. Emoção é o que eu quero mais que a minha própria razão. Como explicar os sentimentos guardados que vivem desesperados lá dentro, dentro do ser. Por favor, me deixe em silêncio os querer. Não sei quanto tempo ainda me resta. Vejo o tempo. Ele tem pressa e eu, eu irei e ele fica. Pois o tempo nunca passa. Quem passou e levou foi a vida. Judiou e fez de mim um casulo. Para dizer que nunca mais tu terás um amor tão pleno. Que passou e não se mostrou. E assim, de modo breve, se escondeu do que sentia. Pois trazia junto ao peito um amor que absorvia. Os sentidos mergulhados em turbilhões. Onde a alma sufocava. Transbordava. O que em si guardava. Não sabia. Silencioso amor de Marilene Alásia.